Pessoal, o seguinte, hoje eu vim fazer aqui um presentinho, uma lembrancinha pra essas três mocinhas que tá aparecendo aí na tela do vídeo aqui, é o seguinte, foi domingo passado eu vim aqui fazer um vídeo de um campeonato que tá acontecendo aqui em Padre João Afonso, socorro né, só tem vídeo aqui no canal feito por drone, socorro, e eu tava fazendo uma filmagem de um campeonato que tava acontecendo aqui com meu drone, porém aconteceu um problema com meu drone, eu fui jogar o drone um pouco distante, nada, não muita coisa, uns 800 a 1000 metros, porém o drone perdeu a comunicação do controle, e caiu no fundo do quintal dessas três mocinhas aí, o drone caiu no quintal da casa aí dessas três mocinhas aí, igual vocês têm visto aí, e hoje aí eu prometi pra elas que ia trazer uma lembrancinha aqui, que eu trouxe aqui pra elas aqui, eu tô entregando pra elas aqui, beleza? Aí cês acompanham no vídeo aí com nós aí, beleza pessoal? pessoal, igual vocês têm visto no vídeo aí, eu tô chegando aqui na casa, das meninas que achou meu drone, eu vou falar com elas, que eu não comprei o presente pra elas, vamos ver a reação delas, dá uma pausa no vídeo aqui, eu falei pra vocês aqui no vídeo aqui, aqui estão as três mocinhas, eu sempre esqueço, não é? Larissa? Larissa? Laís? Laís? Anny? Pessoal, aconteceu o seguinte, eu já expliquei pra vocês aí no caminho, que eu tava fazendo o vídeo com o outro vlog aí, falando pra vocês, meu drone, eu vim fazer um vídeo aqui, do campeonato que tá acontecendo aqui em Socorro, Padre João Afonso, tem vídeo aqui no canal, tem vídeo aqui no canal aqui, pessoal, mas vocês podem ver, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima aqui pra vocês verem, o que aconteceu? Tava filmando o campeonato, meu drone perdeu a comunicação do rádio, do controle dele, eu não tive a visão mais do drone, onde o drone tava sobrevoando, o que aconteceu? Fiquei nervoso pra caramba, passou mil e um pensamentos na minha cabeça na hora, aí o que que eu fiz? Montei na moto e fui procurar o drone, procurei o drone, mas não achar dele, não achava, aí o que que ele fez? O drone veio e não achou o controle e pousou em qualquer lugar, ele veio pousar aqui no quintal do rapaz aqui, vou dar um pausa no vídeo aqui só pra vocês aqui e vou mostrar onde é que o drone veio pousar. Aqui, pessoal, as três mocinhas vão me mostrar lá onde é que o drone caiu. Pessoal, eu que não tenho vídeo porque ele foi excluído aqui da minha galeria, mas eu vou ver se eu acho ele aqui pra não estar mostrando pra vocês. Ele caiu aqui, ó, eu vi pela câmera do drone, quando eu cheguei perto dele, só que eu não sabia aonde que é que o drone tinha caído, eu vi que ele pousou num lugar e bateu numa árvore, essa arvorezinha aqui, aí ele caiu no meio desse capim. Eu vi que as mocinhas passaram brincando aqui e não viu, passou duas vezes, acho que foi aqui, brincando aqui, ó, ao redor da casa aqui, e não viu o drone. Aí, foi qual que achou o drone? É o primeiro. Foi ela que veio primeiro e viu o drone? Aí eu chamei os outros. Aí eu fui brincando ali e a gente tava brincando ali. Tava brincando ali, quem que foi que pegou no drone? Eu vi lá pelo, na câmera lá só, foi as duas que pegou, uma veio até aqui, ó, nesse arame aqui, gente. Veio até aqui, parou, olhou e voltou correndo, falou assim que voltou correndo. Pra chamar o outro. Pra chamar, pra chamar o pai, ele aqui, gente, ó, pra chamar ele, ele tá um pouco tímido aqui. Mas é isso aí. Aí ela pegou o drone, eu já tava nervoso, falei assim, ó, não vou conseguir achar meu drone, não imaginei que ele tinha caído, na mata, ou mesmo dentro d'água, se tivesse caído dentro d'água, já era. Aí, gente, mas Deus foi tão bom que esses três anjinhos aqui achou o drone e foi lá no campo lá e me entregou o drone. Mas só que eu tenho uma triste notícia pra dar pra vocês. Eu não falei pra vocês que eu ia vir aqui e trazer um presentinho pra vocês? A moça, eu liguei pra moça na loja pra escolher um presente pra vocês, ela me perguntou a idade. Aí eu falei assim, ah, você tem sete anos. Ela falou assim, ah, a gente não vende presente pra criança de sete anos. Vocês me desculpem. Eu não comprei nada pra vocês. Aí, gente. Brincadeira, gente, brincadeira. Vou lhe pegar o presente pra vocês. Vou dar uma pausa no vídeo que volta rapidinho. E eu que agradeço demais vocês terem achado o drone e terem entregado ele pra mim. Beleza? Abra aí, vocês gostam desse presente aí. Hum. Eu gostei demais. Eu gostei demais. Ai, amei. Eu amei. Eu gostei demais. Como é que fala? Agora vou tirar uma cota agora. Pessoal, eu quero agradecer muito essas três aqui, ó. Que Deus abençoa muito elas. Beleza, gente? E aqui também o pai delas aqui é Marcos. É Marcos. Deus que abençoa você muito e que você tem uma ótima filha que continua assim. Beleza, gente? Oi, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza, gente? Fui. Deixa o seu like aí, né? Vai deixando o like aí pra juntar o canal aqui. Viu, gente? É, ué. Fui, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Então, vamos lá.